Eu sempre digo essa opinião, é minha, não é do presidente, é da minha opinião. O presidente da república, desonesto, tinha que tomar uma prisão perfeita. Isto é um deboche com a sociedade. O presidente da república, desonesto, destrói o conceito do país. E já o culo, ele ainda aventara, pode-se da facada, ser uma mentira. E será que o câncer dele foi mentira? E o câncer da toda a Dilma foi mentira? Alguém disse para ele isso aí? Teve peito de ciência para ele? Isso é uma canalice típica desse sujeito, típica desse sujeito. Não mereceu jamais ser presidente da república, presidente da república, uma instituição quase sagrada. Eu tenho vergonha do sujeito ter sido presidente.